Salve, salve galera, aqui quem fala é o Falange Rapaziada, o vídeo de hoje vai ser relacionado ao Tribo da Periferia Tribo da Periferia que tá aí novamente em São Paulo pra fazer aquele grande show E vou deixar um pouco aqui dos bastidores e o encontro dele com o Negão do Cacheta também Foi um festival de carros e muito da hora, mano Vou deixar aqui pra vocês verem e sentir a vibe um pouco desse show aí, beleza? Mas antes, se inscreve no canal e também deixa aquele like pra fortalecer Pega a visão Muito feliz de tá aqui, cheiro de borracha queimada, muita música, muita gente boa A festa tá maravilhosa, tá tipo Velozes e Furiosos E pra continuar o show com a Tribo da Periferia, vamos assim A gente vai ficando aqui e se despedindo com essa aqui É isso aí galera, o vídeo de hoje foi esse, Tribo da Periferia aí Mais um showzassa aí, né mano? Dessa vez em São Paulo Nesse encontro de carros aí, né? Tava rolando ali um encontro de carros de drift e tudo mais E rapaziada, você está ligado aí que o Tribo da Periferia tá lançando algo novo, né mano? Já lançou várias músicas, recentemente eles lançaram a música aí Dona Aranha E você, o que tá achando desse álbum do Tribo da Periferia? Deixa aí nos comentários Até o próximo vídeo e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!